Aí minha bunda vai, 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 vai É mais de uma leve Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? O que que eu falo? Sani aqui e dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Como prometido, dia sim, dia não É filha da puta Já vou pedir no início do vídeo, no início do vídeo pra você Me seguir no Instagram que está agora Vai aparecer aqui na tela ou aqui, eu não sei onde é que vai aparecer Mas me segue no Instagram já, já deixa o like nessa post Se inscreve no canal e vamos pro vídeo Então galera, seguinte, aqui nos Estados Unidos Vocês estão ligados que não tem carnaval, né? Justamente agora, nessa época do ano Tá rolando todos os blocos, todas as festas Carnaval, putaria e beijo pra cá E história pra lá E a gente fica vendo no Instagram aqui nos Estados Unidos Tipo assim, cara, todos os nossos amigos Pegando todo mundo, todos os nossos amigos Curtindo as festinhas, curtindo bloco e não sei o que Se matando e a gente tá aqui tipo assim Trabalhando Trabalhando, trabalhando Entra na bad Quando você tá num momento mais ruim Você tá, tipo assim, depressivo pra caralho Você tá na cama, no quarto Que não tem nada pra fazer aqui Todo mundo curtindo o carnaval E você nos Estados Unidos sem fazer porra nenhuma Aí você pensa Peraí Filha da puta de trem maldito Aí você pensa numa coisa Quando é que começa a esquentar Filha da puta, trem maldito Aí você pensa numa coisa Aqui em Las Vegas Começa a esquentar pra caralho A partir de abril A... Moleque Eu paro pra falar alguma coisa Se filha da puta Passa logo Ah lá, lá vai ele Fudeu Três horas de vídeo Desperdiçado Acho que agora a buzina fica na frente, né Não deve ter só um atrás Se tiver... Caralho, deu pra ver a buzina lá Em Nárnia Aí você pensa o seguinte Aí minha memória começou a dar uma florescida Aqui em Las Vegas Começa a esquentar A partir de março, abril Vou botar só um trechinho aqui Do que vai acontecer Do que vai começar a acontecer Em março e abril Pra vocês sentirem o nível Se vocês estão achando que carnaval No Brasil é bom Ah, carnavalzinho Uma semana de vlog Duas semaninhas Porque eles estendem mais um pouquinho A gente tem duas semaninhas de vlog Para zoar E fazer muitas coisas legais Você vai ver quanto tempo Vai durar isso aqui O party vai começar a partir de março, abril E eu e o Tiaguinho Vamos filmar tudo pra vocês Mano, a gente vai... Mano, vocês estão loucos Vocês não estão entendendo do que eu vou gravar aqui nesse canal Vocês não estão entendendo Se vocês viram o meu último vídeo da Night Aqui em Las Vegas Tira 10% disso aí Só 10% Vocês vão ver o que realmente vai acontecer nessas festas Claro, né? Eu tenho que gravar tudo pra meus inscritos Porque vocês fazem parte da minha vida, entendeu? Então você vai falar Então é o seguinte, galera Se vocês tiverem alguma ideia Do que fazer nessas pulparas Que vai começar já mês que vem Acho que já... A gente tá em que? Devereiro? Março? Já mês que vem já começam essas porra Dessas festas malucas Na verdade a gente vai numa agora A gente, caralho Aí, eu gravando o vídeo Eu lembrei de uma festa no Iate Que a gente vai Pica dia 17 ou 13 de março Eu não sei Mas a gente vai Eu e o Tiaguinho Mulher Festinha no Iate, viado Lá na Califórnia Enfim, se vocês tiverem alguma ideia Do que gravar nessas pulparas Nessas festas malucas aí Comenta aqui Nos comentários do YouTube Que aí eu vou ler aqui nos comentários E se pá Eu escolho alguma E gravo, beleza? Então foi isso, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Não sai desse vídeo Sem deixar o seu like Que me ajuda muito Me siga no Instagram Pra você ver tudo 24 horas da minha vida Ah, galera Seguinte, só mais uma coisinha Queria mandar um salve Pra todo mundo aí Da Youtubers da Depressão Tamo junto Muito obrigado pela oportunidade Que eles tão me dando Tão ajudando na divulgação Tamo junto Se você quiser acompanhar Uma das maiores páginas de Youtubers Pegadinhas Trechinhos É, novidades Às vezes eles postam as notícias boas Do Whindersson Ficou assim Eu, dos maiores Youtubers do Brasil E eu Tô incluso num deles Não, tô brincando Mas enfim Vou deixar a página deles Aqui na descrição do vídeo Tamo junto É nóis Curte lá Que a página tá pica Tá chegando a quase Um milhão de likes E é isso aí, galera Beijo vocês no próximo vídeo Um beijinho Cheira do seu coração Tchau